Essa pesquisa explica muito dessa estratégia deliberada do presidente Lula, que é uma estratégia política de emparedar o Banco Central e colocar a culpa no Banco Central pela taxa de juros. E quando ele faz isso, ele joga para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso que ele quer chegar ao fim e a cabo. É justamente jogar essa questão da taxa de juros que está sufocando a população brasileira, é real, no colo do Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é o que indicou, foi a pessoa que indicou o Campos Neto. E como ele não pode trocar Campos Neto, ele atira. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Meu querido, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a esse canal de um nordestino patriota que está contra esse atual desgoverno que está aí. Rapaz, não tem notícias boas da atual gestão que está aí. As coisas só piorando, os preços dos alimentos só subindo. E aí a grande mídia já começa a acordar para a realidade, né, pessoal? O atual desgoverno de Itaí que chegou ao poder por conta dessas emissoras aí que dedicaram o apoio, né, junto com os artistas ao desgoverno que hoje está no poder. Eu peço a você, meu querido, que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, e verifique se você já é inscrito no nosso canal. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para nos ajudar a esse conteúdo chegar em mais pessoas, tá bom, pessoal? Vamos para o vídeo de hoje. Eu peço que você compartilhe e assista até o final. Deixa o like aí, que isso nos ajuda bastante. Nós que fazemos o acompanhamento da Transnordestina, Transposição do São Francisco, muitas pessoas perguntam, mandam mensagens. Continua ainda sem água do São Francisco na Transposição do Eixo Norte do Rio São Francisco, tá bom, meu povo? Vamos para o vídeo, vamos assistir mais um vídeo aí. Qual é a sua avaliação desses três primeiros meses do governo Lula? Eu ainda estou achando que não está muito bom, está médio ainda, está devagar, porque a gente tinha uma expectativa melhor, né? Mudou alguma coisa na sua vida até agora? Não, para mim não mudou nada. Só subindo as coisas, né, que eu trabalho com artesanato e aí usar artesanato, material para artesanato, tudo caro. Então está tudo ficando mais caro? Tá, eu estou achando muito caro, está subindo muito as coisas assim, rápido. Qual é a sua avaliação desses três primeiros meses do governo Lula? Eu acredito que não está sendo feito um bom governo uma vez que a gente vê certos escândalos, né, ocorrendo já na gestão desse presidente. Você acha que já está começando um pouquinho errado? Sim, positivo, acho que já está começando errado e espero que não termine da mesma maneira que terminou outro governo com impeachment, essas coisas todas, né? Tendo todas as experiências do governo do PT, o senhor avalia um cenário positivo para o país? Olha, eu posso dizer o seguinte, que rasgaram a Constituição Federativa do Brasil, tem formação em direito, posso afirmar que a nossa Constituição foi rasgada, né? Espero que não continue sendo rasgada a ponto de acontecer o que aconteceu com os outros países, de o presidente se perpetuar no poder através da própria canetada que ele dá em favor dele mesmo. Nenhuma carta pra lembrar. Nós vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca. Já dá pra passar a fome com todo mundo isso aqui. Bota pra atorão! Nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. A primeira pessoa que eu vi ter chamado de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito! Bom, eu vou elencar aqui 15 fatos para os senhores. Por que tem que ter essa CPI? São só coincidências. Nada mais do que coincidências. Repito, coincidências. Nenhuma afirmação. Na campanha, subida ao Morro Bonedas CPX. Dois, os presídios comemorando o resultado do segundo turno. Três, quero me feder, queria feder, quero vingar, de Sérgio Moro. Quatro, PCC quer matar Moro. Cinco, Dino sobe a maré sem segurança. Seis, Dino vai ao Rio Grande do Norte com segurança, porque a facção é rival do Comando Vermelho. Sete, o crime organizado, o sindicato do crime, no Rio Grande do Norte é atendido primeiro que as vítimas do litoral norte de São Paulo. Oito, Lula diz que a operação contra o crime organizado é uma armação. Nove, e meio Lula livre. Dez, o mesmo contador que alguém do PCC, a família de Lula. Onze, o mesmo advogado de Lula atende alguém do PCC. Doze, o parecer da AGU favorável à continuidade da lei que garante a existência do garimpo ilegal. E o PCC lava dinheiro através do garimpo legal? Treze, Senival Moura, da Câmara aqui de Vereadores de São Paulo e o PCC. Quatorze, a gravação de Elias do PCC dizendo que prefere o PT. E quinze, o desarmamento de armas legais que favorece o domínio de quem tem armas ilegais. Se isso não é um dilúvio, eu não sei o que pode ser a tempestade para o impeachment. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Ele tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. As empresas têm que pagar mais imposto. Como eu queria... Quem paga imposto é você, porque eu, como empresário, eu repasso. Isso aqui me custa 10 reais, aí 25% é imposto, eu subo o preço 25%. Ele acha que quem paga imposto é empresário, quem paga imposto é o cidadão. Empresário só repassa. Não, tem que cobrar mais imposto da empresa? Então você está assumindo que você vai ter que pagar mais caro. Porque se cobrar mais imposto da empresa e a empresa não repassar, ela fecha. Se ela fechar, você está desempregado. Dá para entender que não dá para separar? Então, preparem-se para uma subida de imposto e um aumento de preço. Insequentemente, um aumento de inflação. Previsão de inflação, estava falando em 4%, hoje estou falando em berá 5%. Então, isso é porque deve ter que forçar uma carga tributária nova e essa carga tributária nova vai ser repassada para o consumidor, o preço vai subir e vai ter inflação. O empresário corrige a inflação. Quem não corrige a inflação, é o consumidor final, porque o salário não sobe igual. É importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. O senador Rodolfo começa dizendo que a taxa de 13,75% herdada é a maior da história. Eu convido o senador a estudar a história econômica do país. O presidente Lula, no primeiro mandato, inclusive quando chegou ao governo, através do ministro Meirelles, aumentou a taxa de juros para mais de 26% ao ano. E antes disso, o senador Rodolfo, essa taxa de juros, na época do descontrole, do gasto excessivo e irresponsável que o governo de Vossa Excelência pretende implementar, chegou a 46% ao ano. Então é muito importante que a gente volte a consultar os livros de história para verificar que os erros que foram cometidos anteriormente estão voltando com muita força agora. Não é democrata, não é um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente, ele cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Sabe como o outro sou meu companheiro? Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. É meu amigo, é meu companheiro. sabe como o outro sou meu companheiro? Sabe como o outro sou meu companheiro? Sabe como o outro sou meu companheiro? E aí, queridos patriotas, gostaram do vídeo? Se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e quero aproveitar aqui para agradecer a cada um dos contribuintes do canal, o pessoal que me ajuda aí para fazer as matérias aqui da transposição. Muito obrigado, pessoal, vocês que mandaram um pix me ajudando para ir fazer os vídeos lá na transposição. Durante essa semana, irei lá novamente gravar para mostrar a vocês a situação de momento como se encontra a transposição do Rio São Francisco do Eixo Norte, que é a parte que abastece o Ceará, a Paraíba e Rio Grande do Norte, através da barragem de Jatim, que continua ainda sem receber água da transposição do Rio São Francisco. Então, durante a semana agora, irei novamente lá gravar para mostrar para vocês. É possível fazer isso porque muitos, graças a Deus, mandaram contribuições. Então, você que gosta do meu trabalho, me ajude através do Pix, porque assim eu vou fazer mais matérias e gravar para vocês. Para vocês terem uma ideia, a distância daqui de onde eu moro para a barragem de Negreiros é mais de 130 quilômetros. Então, para ir e voltar, dá quase 300 quilômetros de distância para a gente fazer a matéria para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos patriotas do Brasil. Vamos ter fé no nosso Deus. Vamos continuar orando pelo Brasil para que tudo esteja e continue da forma que agrada a Deus. E confiando em Deus, tudo vai dar certo. Deus tem o melhor para nós. Que Deus abençoe cada um dos patriotas do Brasil. E até o próximo vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Tamo junto, meu povo. Compartilha e deixa o like no vídeo. Tamo junto, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Irruu! Israel é mais seco que o Nordeste. No entanto, se veste de partura. Dando a força total à agricultura. Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacivas da ciência Água doce que reia a plantação Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão